Hoje a professora Maiana Zates fala sobre xenotransplantes, um procedimento que envolve o transplante, a infusão ou implantação de órgãos de diferentes espécies. No final de novembro, a revista Nature publicou um artigo cujo título foi Será que os suínos resolverão a crise da falta de órgãos? Nele, discute-se uma retrospectiva dos avanços recentes e o futuro dos transplantes entre animais e humanos. Esse artigo me chamou a atenção porque iniciamos as pesquisas viabilizando o xenotransplante no Brasil há cinco anos. E no último dia 30, assinamos um convênio com o IPT para construir lá uma PIC Facility. Quais seriam as vantagens de se usar órgãos dos suínos para xenotransplantes? Primeiro porque anatomicamente seus órgãos são muito semelhantes aos humanos. Depois porque os suínos se reproduzem facilmente. Tem uma gestação curta de cerca de quatro meses e produzem muitos filhotes. E as cirurgias poderiam ser planejadas com antecedência e não organizadas às pressas quando se obtém o órgão compatível de uma pessoa que acaba de falecer. Além disso, no caso de transplantes entre humanos, não há tempo hábil para averiguar a história pregressa de doenças ou predisposição genética do doador. Quais foram então os avanços tecnológicos que estão permitindo a possibilidade de se usar órgãos de suínos para transplantes? Então, duas descobertas foram fundamentais. Os projetos de sequenciamento de genomas e a técnica de CRISPR que permite editar genes. O sequenciamento do genoma humano e dos suínos mostrou que há uma semelhança de 98% entre o genoma humano e dos suínos. Isso permitiu identificar os genes dos suínos responsáveis por provocar uma rejeição hiperaguda se um órgão de um suíno for transplantado para um ser humano. E a outra descoberta fundamental foi a tecnologia de CRISPR, que permite editar ou silenciar os genes dos suínos responsáveis pela rejeição aguda. Recordando, em janeiro desse ano foi realizado o primeiro transplante de um coração de um suíno para um paciente chamado Bennett, um homem de 57 anos que não tinha outra alternativa. Ele sobreviveu 60 dias, o que pode ser considerado um grande sucesso, porque o primeiro paciente que recebeu um coração transplantado em 1967 sobreviveu somente 18 dias. Além desse transplante cardíaco, quais foram os outros avanços deste ano? Dois outros grupos transplantaram ris de suínos em pacientes que estavam em morte cerebral. Os órgãos transplantados não foram rejeitados e produziram urina, mas por motivos éticos não foi possível manter os órgãos conectados por muito tempo. E quais são os próximos passos? Como os cientistas estão tentando convencer o FDA a iniciar os ensaios clínicos? A importância do projeto de xenotransplante é inegável. Somente nos Estados Unidos há mais de 100 mil pessoas na fila dos transplantes. E no Brasil são mais de 50 mil pessoas. Infelizmente, muitos morrerão antes de conseguir um órgão. A questão agora é se o FDA, a agência regulatória dos Estados Unidos, vai permitir os primeiros ensaios clínicos. E isso nos interessa muito, porque se o FDA permitir, isso certamente facilitará a aprovação pela Anvisa. Um argumento importante que está sendo usado para convencer o FDA é que centenas de macacos sobreviveram até três anos depois de serem transplantados com órgãos de suínos, incluindo coração, rins e ilhotas produtoras de insulina. Entretanto, não há um consenso entre os diferentes grupos envolvidos sobre quantos genes dos suínos precisam realmente ser ditados e qual é o melhor órgão para se iniciar os primeiros ensaios clínicos. Uma opção seria o rim. Enquanto outros defendem começar com o fígado em pacientes em estado terminal. Sem entrar no mérito da ética animal, eu me pergunto se os macacos são um bom modelo para testar a compatibilidade em órgãos de suínos e humanos. E se novos estudos pré-clínicos com macacos precisam realmente ser realizados antes de se iniciar as tentativas clínicas com pacientes. A professora Maiana Zatz conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA Com Maiana Zatz Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto